Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Sem pena nessa cadela Gosto muito dela Ela me faz sentir O pão dessa mão na corda perna Que me venha esperando Rebola pra mim E eu nunca sei pra você que não é Gosto muito dela Rebola lentinho Rebola lentinho Só como da primeira vez Taca raba em mim Taca tabaca em mim Bola lentinho Só como da primeira vez Taca raba em mim Taca tabaca em mim Ritmado, ritmado Muito ritmado, ritmado Caralho, toma ritmado Eu fiquei com uma puta, uma puta vontade De transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de comer essa tchutchuca Uma puta vontade de comer essa tchutchuca Uma puta vontade de comer essa tchutchuca De comer essa tchutchuca De catar com essa louca De catar com essa louca Vai pegar sim Eu ativei o modo, todas a putara e a minha grada Se isso se bom, eu ainda namorava De tarde, me ligando de madrugada Se arrepender, a outra deu uma secada E a outra deu uma secada E a outra deu uma secada E a outra, joga, joga, joga na minha cara E o pergulo dela volta E ela joga, joga, joga na minha cara E o pergulo dela volta E ela joga, joga, joga na minha cara E o pergulo dela volta E ela joga, joga, joga na minha cara E o pergulo dela volta Eu sei porque você se foi Gostava tanto de você Tô tentando te esquecer Eu só sei que nós dois Não sei o que é tu fazer De dose em dose Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer E tô colocando, colocando, colocando nela Colocando no baile de fazer E tô colocando, colocando, colocando nela Colocando no baile de fazer E tô colocando, colocando, colocando nela Colocando no baile de fazer Ser bonzinho não tá prestando mais não Só metacara, quase que não tem coração O sentimento tá calejado de tanta decepção Eu vacinei, vem acreditar nesse maldito falso amor Que com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Agora você tá me parecendo o que você negou Ô moça, deixa eu colocar bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Tava com saudade, né? Tô de volta, hein? Se você está em baile, não quer beber, agita as colega que o PSDB vai te buscar Ela se amarra na terra, no Caribe se interessa E a saída perdido na família pra brotar Ela se senta na pica de imaginar Ela se senta na pica de imaginar o jogo e deixa os clipes anual Como eu já disse a bunda dela, ela faz um jeito fenomenal Ela faz um jeito fenomenal O privilégio da sua santa, da sua santa, impressionante Com controle que ela tem dado O maluco, se gostosa a sala em casa Ei, meu mano, só vale a sucessão do meu clube Trabalhando com lança? Ah, não, nunca não? Se você me despece Que tu é o cara que mais lança vídeo brabo No YouTube, porra